E aí pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio, e se você tá assistindo esse vídeo, você vai sair na frente na live que vai acontecer sexta-feira, 8 horas da noite. Pois nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas pra você, pra você sair na frente e ter muito mais chance de ganhar uns prêmios. Antes de mais nada, pessoal, o que é a live? A live é um vídeo ao vivo, em que a gente vai poder conversar em tempo real, e eu vou sortear diversos prêmios ao vivo pra vocês, beleza? E além disso, vai ter um prêmio, uma surpresa, que eu nunca sorteei em nenhuma promoção no Cantinho de Casa aqui. Mas 100 mil inscritos não é qualquer dia que a gente alcança, né? Possivelmente se você estiver assistindo o vídeo nesse momento agora, já deve ter passado aí de 100 mil inscritos, ou deve estar com 100 mil inscritos mesmo. Então pessoal, vamos lá que eu vou passar as dicas pra vocês. Nessa live, é uma comemoração realmente a todos vocês que são inscritos aí no canal, a todos vocês que fazem parte dessa família. Pessoal, eu tô muito satisfeito, eu nunca pensei que ia chegar esse nível assim, eu espero ter podido ajudar vocês de alguma forma. É um prazer estar aqui pra ajudar, pessoal, eu fico muito feliz mesmo. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a live, sexta-feira, 8 horas da noite, então acessem 8 horas da noite que a gente vai ter prêmio de cara. Então, se você não acessar na hora da live, possivelmente você vai perder alguma coisa. Então fique ligado, os prêmios, se a pessoa ganhar o prêmio, ela pode ganhar de novo, não tem problema. Vou fazer algumas perguntas, vou ligar pra vocês ao vivo. Olha só, dentre os prêmios que vão ter, fora a surpresa, o prêmio surpresa, vai ter adubo forte frutas, vai ter edição especial da camisa do cantinho de casa pra você que quer ganhar a camisa e não ganhou ainda. Você vai poder escolher o tema da camisa, você vai poder escolher o tema de algum vídeo, alguma curiosidade que você tem, alguma coisa que você nunca viu aqui ainda. Pessoal, é muita coisa bacana que vai ter nessa live. Então, eu até recomendo a você, de repente, convidar os seus amigos, pois vai ter uma gincana, uma pequena gincana na live aí, que é interessante você convidar os seus amigos aí a participar, porque eles podem te ajudar. Não precisa estar inscrito no canal, não, tá beleza, pessoal? Não precisa estar inscrito. Então a pessoa pode só participar da live, que ela vai te ajudar a ganhar também. Beleza, pessoal? Espero que todos vocês participem. Então, frisando pra vocês novamente, live, 8 horas da noite, sexta-feira. Nessa sexta-feira agora, nessa sexta-feira agora, beleza? Vou passar pra vocês as dicas aqui. A primeira dica que eu falei pra vocês, que eu ia passar, que vai ser uma vantagem pra vocês aí. Qual foi o vídeo de poda que eu fiz aqui do canal, que eu mencionei uma ferramenta que todos nós temos que amolar. Você não vai responder aqui no vídeo. Gostaria que você respondesse aqui no vídeo só assim. Eu sei, beleza? Você não vai responder, porque a pergunta que eu vou fazer vai ter a ver com isso lá no vídeo, lá na live de sexta-feira, às 8 horas da noite. Então você não vai responder aqui, só responda assim. Eu sei, pra mim saber que você realmente sabe. E outra coisa, pessoal, que é muito importante que vocês saibam também. Bem, as pessoas que vão ajudar vocês, vai fazer muita diferença em certas situações. Então não esqueça de convidar aí algum amigo, alguma pessoa que você conhece. Não precisa estar inscrito no canal, mas vai te ajudar também. Pessoal, eu espero de coração que vocês gostem da live. Vai ser uma oportunidade muito bacana. Eu vou ligar pra um de vocês aí, ou pra mais de um ao vivo. Vai ser muito bacana. Muito obrigado por todo esse apoio esse tempo todo. O like de vocês ajuda bastante ao crescimento do canal. Muito obrigado mesmo. O comentário de vocês ajuda demais. Então eu espero vocês lá, tá? Fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários aqui, que eu vou fazer questão de responder também, em relação à live. Mas não se esqueçam, tem que acessar a live 8 horas em ponto. A gente vai ter metralhadora. Na hora que estiver lá, já vou lançar alguma coisa. Então não esqueça de ser pontual e aparecer lá 8 horas. Então aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Puderem deixar o like nesse vídeo aí, eu agradeço novamente. Muito obrigado por tudo. Deixem nos comentários se você já sabe aí. E eu tenho uma dúvida. Se você é mais velho aí no canal, comente aí. Você é inscrito? Desde quantos inscritos no canal? Só pra me saber. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau.